Mariópolis tem na uva atualmente uma das importantes atividades econômicas no berço da agricultura familiar do município. A cooperativa vinícola do município divulgou uma produção de seus 48 cooperados na ordem de 1.300 toneladas de uva in natura na última safra. E produziu também 70 mil litros de vinho, mas pretende chegar aos 100 mil litros na próxima safra. O mercado do vinho para nós está começando a brilhar, está muito bom, porque o pessoal dos mercados estão aceitando muito o nosso produto, estão adquirindo. Então eu vejo assim um mercado muito promissor de agora em diante. A expectativa aqui em Mariópolis neste ano é atingir uma produção de 1.400 toneladas. Mas o município tem uma meta que pretende atingir nos próximos anos, com o aumento dos parreirais. Ele quer bater a produção de 2 mil toneladas de uva anuais. Os parreirais estão no período de dormência, recebendo os tratos culturais de inverno. Segundo o secretário municipal de agricultura, Nadir Fabris, hoje Mariópolis tem 74 hectares de parreirais. E pretende aumentar significativamente a produção nos próximos anos. Desses 74,72 hectares aí, parte delas está em formação ainda, né? Os parreirais estão em formação, são parreirais novos, que não atingiram a produção, né? E com certeza esse ano vai aumentar, o próximo ano vai aumentar ainda mais, né? Conforme os parreirais vão completando a sua idade de produção, né? Então a gente fica muito feliz, com certeza a gente vai ampliar aí muito. E vamos tentar, né, nesses quatro anos aí chegar a 2 mil toneladas de uva, né? A uva adquiriu uma grande importância na renda de produtores de Mariópolis. Produtores como o seu Alurdino Deitos, que tem na uva uma das principais fontes de renda na propriedade. Seu Alurdino está otimista para a produção da safra 2021-2022. A gente acha que vai dar uma safra boa o ano que vem também, porque ela está bem conduzida a pareira, bem... E se o clima ajudar e não vier o gravíssimo que é o maior inimigo do produtor, está tudo certo? É, está tudo certo. Só a gente defender esses problemas, né?